Oh yeah! Games! Mas não tinha percebido que já tinha um CT meu conferindo essa posição, então foi meio que inútil aquele flash. Bom, parece que não tem ninguém aqui, eu vejo que alguém morreu lá do outro lado do mapa e decido recuar para dar uma força para o meu time. Parece que os terroristas estão atacando B, o pessoal está tendo dificuldade aqui em meio. E eu decido ficar escondido aqui na base CT, como eu estou com um M4A1 que é uma arma bem longa, eu fico olhando para a caixa, para a ponta do rifle não aparecer, para os terroristas não poderem ver. E uma coisa que eu tenho aprendido muito a fazer é me aproveitar desses lugares de vantagem, especialmente quando eu estou jogando como CT, para pegar os terroristas de surpresa. E bom, estou esperando para ver se alguém passa aqui para avançar B, eu escuto passos, então espero mais um pouco. Vejo que tem um terrorista avançando, consigo matar ele. Recarrego, porque essa arma tem um pente muito pequeno também, 20 balas é pouquíssimo. E sei que alguém passou varanda, então vou ficar de olho aqui nessa área. Vejo que consigo pegar o terrorista ali no meio. E agora eu vou tentar pegar o pessoal que está em varanda, né? Vamos lá, bem devagar. Com bastante silêncio eu vou avançando aqui. Parece que não tem ninguém escuro. Decido voltar por algum motivo, acho que eu escutei passos no jogo. Vamos ver o que aqui rola. Eu vejo o terrorista, ele não foi varanda no final das contas. Conseguiu entrar B, percebam que eu não atirei nele naquele momento para não alertá-lo da minha posição. Ele consegue plantar a bomba, agora ele vai assumir posição defensiva. Eu escuto passos. Então eu sei que ele veio para a esquerda e consigo pegar ele em carro. Ele estava com uma AWP e acaba errando o tiro. E por causa disso eu vou conseguir desarmar a bomba e dar esse round para o meu time. Então é o meu melhor round aí do vídeo. Acho que joguei muito bem e é legal. Vamos ver o próximo round, o que foi que aconteceu. Bom, aqui estamos vendo, só antes da gente avançar, ver mais um round bom que eu vi desse jogador aí. I love Hannah Montana. Um belo tiro de AWP. Ele vai avançar para desarmar a bomba que os terroristas já botaram no chão. Percebam que ele sabe exatamente onde o terrorista está. Ele força o terrorista a sair do esconderijo. Muda para 5-7 aqui. E ó, preciso, rápido e eficiente. Vai conseguir desarmar a bomba. Então foi uma vida muito boa desse jogador aí. Eu queria mostrar para vocês só porque eu fiquei impressionado. E bom, uma coisa que eu tenho aprendido muito a usar, além de me esconder em lugares... Não sei se são lugares de surpresa, mas são lugares em que você tem uma vantagem sobre o time que está avançando. Eu aprendi a usar Smokes também. Então eu tenho, assim, usado muitas Smokes, especialmente do lado de CT, para impedir o avanço do time inimigo. E isso combinado com você ficar escondido em um cantinho pode ser devastador para o outro time. Especialmente em partidas competitivas do meu nível, que acho que é um nível de iniciante. Em que as pessoas em geral não ligam muito para granadas e só saem correndo por aí. Avançando sem nem conferir os pontos, né? Bom, é aí. Consegui ali duas kills naquele lugar. Só queria mostrar isso para vocês. E aqui vou fazer mais uma vez uso de Smoke. Nos últimos rounds os terroristas estavam puxando muito por esse ponto aqui. Então eu jogo uma Smoke lá longe e observem que ela fecha certinho o ponto por onde os terroristas estavam puxando. E a gente vai conseguir segurar esse ponto com um pouco mais de vantagem. Eu sei que tem gente vindo embaixo por causa do radar. Mas eu vou ficar olhando aqui porta para ver se ninguém avança nesse ponto. E bom, percebam que por causa disso meu time tem uma vantagem grande. Os terroristas ainda não rusharam. Mas eu vejo que tem alguém lá dentro esperando. Jogo uma Flash lá embaixo para dar uma vantagem para os meus amigos. E de novo, para atrasar o avanço dos terroristas. Por isso que granadas são muito importantes. Para você atrasar o avanço do time inimigo. E para você conseguir tomar posições. Consigo um kill ali. Sei que agora está todo mundo embaixo. Só dou uma conferida, não tem ninguém. Consigo mais um kill. E o meu erro aqui foi pular para tentar acertar esse terrorista. Eu devia ter ficado onde eu estava e atirado com a pistola mesmo. Sem dar esse pulo retardado aí. Mas é. Eu acabo morrendo. São 3 contra 3. Os terroristas conseguem fazer isso se eles quiserem. Eles plantam a bomba. Mas observem que como meu time teve mais tempo para lidar com o avanço. A gente vai conseguir vencer esse round. Onde ali um colega consegue matar um terrorista. Vai forçando. Está quase morto. E consegue matar também dois. Muito bom. Mas ele vai acabar sendo morto. E agora está tudo nos ombros do nosso colega aqui. O baiano. Consegue ali um headshot bonito e vai desarmar a bomba. Então vejam como assim. Mesmo que você morra no round. É importante você usar as granadas de maneira eficiente. Para dar vantagem para o seu time. Especialmente quando você é CT. Porque o rush dos terroristas pode ser assim fatal. E como CT você quer atrasar isso ao máximo. Essa é uma smoke muito boa que eu aprendi a fazer em Dust2. É uma smoke meio óbvia né. Mas acho que é legal todo round você ter ela. Porque ela justamente previne esse rush em B. E aqui eu decido sair do ponto. Subir na janela para ter uma posição de vantagem. Se alguém decidir correr por ali. E para eu poder olhar meio também. Então ninguém avança aqui. Meu time está aqui em B. Tranquilo. Eu jogo uma flash. Para a gente poder avançar. E olha que trabalho em equipe legal. Quando eu joguei a flash. Seguei o terrorista e o Bush matou ele. Consigo matar mais um terrorista aqui. Então vejam como granadas e trabalho em equipe. São coisas que fazem toda a diferença né. Eu vejo ali que tem dois terroristas. Eu dou um tiro e saio fugindo. Mudo para a faca para eu conseguir correr e escapar. E me escondo aqui. Porque parece que eles vão tentar rushar o ponto. Mas isso não vai surtir muito efeito. Porque meu time como vocês podem ver. Já está aqui segurando o ponto. A gente está meio também. Eu decido recuar para tentar pegar os terroristas por trás. Se eles decidirem passar meio ou escuro baixo. Fico de olho em varanda. Decido avançar aqui. Tudo silencioso. Mas passo o terrorista meio como eu estava esperando. Eu consigo matá-lo. Mas ainda tem alguém lá fundo. E continuo esperando. Porque com o CT. Eu já falei em outros vídeos. Basicamente o que você quer fazer é esperar né. E a gente acaba vencendo a partida. E eu até consigo uma capa. Então é um round muito bom meu. Mais uma partida. Eu estou vindo bem de novo com a minha granada de fumaça. Vejam que meus colegas vão rushar lá. Como CT não tem porque você fazer isso. Eu sei que eles vão voltar correndo. Que nem duas menininhas. E quando o deles volta. Eu jogo a granada de fumaça. Para segurar o rush. Jogo também uma granada. Para causar dano em quem quer que esteja por ali. E subo aqui na janela. Para eu ter uma posição de vantagem. E conseguir olhar meio também. Percebam que os terroristas apagam a minha granada de fumaça. Com o molotov. Jogam uma flecha. Eu me escondo aqui. E volto. E eu e um colega meu. Vamos conseguir abater um terrorista. Que vai rushar por esse ponto aqui. Vamos esperar para ver. A qualquer momento. Aí. Certo. Então vejam como a gente tinha vantagem. E quando você está jogando CT. Basicamente é isso que você quer. E como terrorista. Basicamente o que você quer. É rushar. E pegar o inimigo de surpresa. Então percebam. Eu estou aqui com uma nova. E de novo me aproveitando. Desses lugares. Lugarzinhos meio sneaky. Eu fico campeando. E consigo pegar um CT de costas. Isso é importante. Porque nessa partida em especial. Eu acho que na maioria das partidas de nuke. Os CTs rusham muito. O que é uma coisa. Uma coisa ruim para os CTs. Como eu já falei. E os terroristas tem que lidar com isso. Então você ficar campeando. Às vezes é uma melhor opção. Não. E eu sei que tem gente. Que vai falar. Mas ficar campeando. É coisa de nobe. Na verdade não. Na verdade o pessoal profissional. De Counter Strike. Campeia muito. E se eles querem. Contra atacar um camper. Eles podem usar granadas. E. Bom. Isso está no jogo. Está no Counter Strike. Bom. Eu podia ter olhado aqui. Para tentar pegar alguém. Mas decido ficar de novo. Escondido. Esperando alguém passar. Esse é um ponto. Que a maior parte das pessoas. Não checa. Quando está avançando ponto lá. E eu consigo matar o Alper. Do time inimigo. O que é uma grande coisa. Acabo morrendo. Mas de boa. Matei dois jogadores. Valeu a pena. E bom. Aqui de novo. Estou passando base CT. Vou ficar escondido. Nessa caixa aqui. Mais uma vez. Vocês vão ver. E vocês vão ver. Que eu vou conseguir pegar o time inimigo. De surpresa. Por causa disso. Como a Famas é uma arma mais curta. Eu não me preocupo em esconder o cano dela. E vou ouvindo. Escutando passos. E quando eu vejo que o inimigo passou. Eu consigo pegar um. Consigo pegar dois. De surpresa. E essa é uma posição muito importante. Para você ter. Quando você está. Jogando Dust 2. No lado. CT né. Base CT é bom. Porque você pode olhar ao mesmo tempo. Meio. E se precisar. Você pode voltar. E olhar A. E olhar a varanda também. Bom. Decido avançar. Para ver se alguém foi varanda. Parece que não. Pego um AK. Ouço passos. Volto. Consigo pegar esse terrorista. Que estava com a Alpe. Isso é para falar gente. A Alpe assim. Não é das melhores armas. Eu não sei porque as pessoas insistem tanto em usar a Alpe. Mas para a gente terminar aqui. Um frag. Do Bush. Que estava o time todo atrás dele. Ele consegue levar dois antes de morrer. Então foi muito bom. Valeu ter jogado aí comigo o Bush. E bom. O vídeo hoje. De Counter Strike casual. Vai ser isso. Espero que vocês estejam curtindo essa série de Counter Strike. Tanto os vídeos casuais. Como os vídeos competitivos e ao vivo. E bom. Eu aguardo vocês aí para o próximo pessoal. Fiquem bem. E até mais galera. Falou. Tchau. 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 Tchau.